Tudo, seu pai Ó, falou com você Ah não Tá falando Paulo Eu tô aqui Olha lá, Paulo Agora ele se exibiu legal, né? Aham Não, eu tô falando dele assim Não, Vinícius Eu gravei isso aí Viu? Vinícius, é o meu pai Ah, vim cá pra frente Ele tá chamando seu pai, boneca? É, é você, pai Ela acreditou É pra você tirar a coisinha na patinha dele Hum, a patinha A patinha É a almofadinha Porra, aquela pedra que se eu tivesse com a câmera Eu tinha feito foto linda dele Olha, tá ali que toma o lixixinho todo em qualquer lugar Me levantou o rabo esse aqui Música Obrigado.